Oi galera, aqui é o Winkley Henrique E hoje, galera, estamos aqui no Sonic Racer Pra começar, galera, vamos aqui de Grand Prix 4 E pra começar o vídeo bem, galera Se inscreve no canal e deixa o like Eu vou falar ou revelar o nome dos meus canais Dos meus dois canais no final do vídeo Então, quando eu falar os nomes do canal É só se inscrever aí, poxa, galera Vamos lá, né? Beleza, vamos com o Sonic Bora Bora lá, com o Sonic Sonic é o Sonic, né, galera? Pô, não vai me falar que o Sonic não merece um like, né, galera? Pô, carro todo douradão ainda É o carro do Winkley Henrique É, galera Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Carrega, carrega 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 vamos 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 fui coçar e olha no que deu em galera vai 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 ó terceira o terceira o muito bem ou o terceira boa o segundo não segundo bem também do banho boa galera pai tô gravando não a desculpa galera nossa eu eu canto de falar toda vez que eu tô gravando meu pai vem aí aparecer atrapalhando a gravação galera parece que é um ímã parece um ímã galera atrás de mim quando sempre quando estou gravando o meu pai vai lá e aparece pra pra atrapalhar a gravação mas enfim será que a gente consegue acertar aaaah não fora bora 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 olé pai é que é postro do sony que é isso aí galera aqui é bravo vai vai boa 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 galera vamos explodir no mapa olé bora 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 Vamos lá, tamo representando Nossa equipe Ah não Ai droga Oxi, o cara bugou O cara bugou galera E eu aproveitei esse bunk Pra Sair na frente dele Sair na vantagem ainda Bora lá galera Acho que eu vou por aqui Oh louco Ah não Fica um não não Vamos lá, vamos representar Nossa equipe galera Vai 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 Olé Nice galera Nice Será que a gente vai chegar em first? Vamos ver galera Olé Tá fácil, tá fácil Por enquanto tá fácil Miki tá boa Isso que importa né galera Bora lá Tamo representando galera Representa Você viu Eu dei 3 deck clip Ah não Não, não, não Não Oh não Nossa Ai Meu Deus Não Ah O cara me explodiu Velho Só porque eu tava indo bem Ah Joguei a bomba lá Na cidade galera Meu Deus Aê Vai 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 Ô louco Ah velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ainda dá pra ganhar galera Ainda dá pra ganhar Caraca Eu empurrei o cara Cara Eu empurrei O cara lá no abismo O cara foi lá pra Jesus O cara foi de Jesus cara O cara foi de americanas Bora, bora, bora Última perdida First galera Tamo muito bom Vocês sabem Vocês sabem Que jogador de Sonic Racer Melhor Não tem Né galera É eu mesmo Beleza Vamos a mais uma galera Até a de ganhar A de ganhar a Grand Prix For Então bora 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 lá galera Bora lá Não vou nem ver Eu não vou nem ver As pontuações ali galera Não vou nem ver Vou deixar como surpresa Beleza 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 Então galera Bora Bora lá Bora lá Bora lá Galera Eu juro mesmo Parece que essas fases são programadas Na verdade galera Juro mesmo Parece muito que essas fases são programadas Vamos lá Nossa Já Já eliminou Quase o lobby inteiro Vai 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 Ah Galera A gente tem ganhado Sonic.exe Comenta 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 Hashtag Sonic Galera Comenta muito aí Hashtag Beleza Bora lá Comenta Comenta muito aí Hashtag Sonic Pra me dar forças Bora 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 Quarto não Temos que passar pelo menos o Sonic.exe Ah Galera Passamos o Sonic.exe Aqui é top Aqui é top Aqui é top não 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 Sai 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 Boa Ah Moleque Explodir no mapa nossa pegamos muito buste o bo nossa explodimos no mapa mas já já alguém nos alcança em galera a tudo bem a mãe pelo menos a equipe tá boa galera tá boa não fica na minha equipe continuar assim ok é muito bom não 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 vai 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 tá ainda estamos na liderança galera ainda tão por enquanto enquanto ainda estão na liderança vamos 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 galera comenta muito aí galera hashtag sonique a não 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 explodir galera vai 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 quinto não cara sétimo logo sétimo vai 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 ainda dá para recuperar ai meu deus o último partida morre 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 vai 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 não sai quarto lugar não galera vai boa terceirão tá tá indo melhor melhor tá melhor tá melhor tá melhor vai 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 a gente tem que pular o sistema aqui vai 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 ah mano cateiro Mensch ó aqui tá na liderança de nossa não equipe continua na liderança Isso, isso, boa Continuando na liderança, galera Continuamos na liderança Ah, cuidado Nossa, quase, galera Ai, não, não, segundo, não Segundo, não, vai, vai Isso, isso, calma, calma Calma, galera, calma, controla Controla, controla, controla Controla, controla, vai Vai, vai Aê, galera, parte de novo Nossa, galera A gente é muito bom, galera Meu Deus, forte de novo Vamos ver O resultado aqui, vamos ver Vamos ver se a galera tem chance Contra nós 36 a 25, vamos lá Eita Nossa, vocês 64 a 53, galera Tá ficando apertado Mas, bora A gente vai conseguir Se a gente conseguiu duas A gente vai conseguir três E talvez o Grampixi inteira, galera Bora lá Bora lá, foco, foco Foco, galera É um pouco difícil, mas Vai, vai, vai Yes, boa Um já foi pra vala Ei, não, 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 não Droga Temos que mandar os outros pra vala, galera Bora lá Vamos lá Vamos lá, galera A gente consegue Nice, boa Olé 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 Aqui não tem Quem é melhor, galera Uma bagunça Galera Tô uma bagunça, galera De ganho Pelo que eu entendi É isso A gente é o azul Azul de Sonic, né Obviamente Sai daqui Sai daqui, seu sujo Sai daqui, sujão Vai, vai, vai Ah, mano Vai, 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 vai Sai daqui, seu sujo Daqui Ó Desviei de tudo Desviei de tudo Bora, vamos desviar Boa Forte Eita Vai, vai, vai Foi fácil Desviar Boa, boa Boa Olé Tá, última rodada Bora O time azul é o melhor Galera Comenta aí Hashtag Também O time azul é o melhor Hashtag Azul é o melhor Beleza Quero ver Todo mundo aí Comentando Hashtag Azul é o melhor Beleza Nossa Nossa Eu explodi no mapa Eu explodi no mapa Explodi no mapa Boa Boa Fiz um atalho Tamo indo Tamo indo Um cara Tá na minha cola Aqui Vai, vai, vai Vai, vai Ah, não Não, não, não Não vamos deixar ele Não Não pode deixar ele Ganhar, galera Bora, bora, bora Vai, 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 vai Vamos chegar em forte Galera Vamos chegar em forte Não Sai, sai, sai Não Yes 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 Ah Galera Do céu Forte Cara Bro Bro Do céu Galera Fiquei Tenso Cara Fiquei muito Tenso Cara Vamos ver Acho que eu Acho que o time verde Não tem mais O que fazer Caramba Galera Não existe Pessoal melhor Do que a gente Pra jogar Sonic Racer Galera Caraca Ô louco Mano Vamos ver Nossa Senhora 101 A 69 O time verde Tá lascado Galera O time verde Tá lascado 101 A 69 Cara Bora Mais uma Vai É Não tem como O time verde Ganhar Não Galera É isso Pô Nossa Mas Três Vezes Em primeiro Galera Caraca Muito Bo A gente É muito Top A gente Muito Fica No Sonic Racer Né Galera Então Bora Foco 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 Acho que se a gente ganhar mais uma galera Acho que a gente ganha a Grandpix eu acho Vai 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 Boa Sonic Já deu um turbinho Boa 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 Primeiro Ar戰 Busco Bora 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 Sai 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 Doutor Eggman Sai Doutor Eggman Isso Doutor Eggman Foi de bala Non 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 o pai 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 bora terceiro lugar pelo menos tamo na vantagem por enquanto ai galera bom segundo colocado boa nós estamos em segundo colocado galera beleza tipo azul tá em segunda posição a mano pai 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 vai galera vai 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 caramba não tão perdendo galera vamos time vamos time a gente consegue time vamos time a gente consegue um ativante consegue cara a gente consegue time a gente consegue e é boa 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 ae galera vamos lá vamos lá vamos lá foco 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 boa tamo na liderança galera time azul tá na liderança ah não vai 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 tem alguém na minha cola boa galera brincando na liderança boa última rodada galera bora tamo na liderança galera bora 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 tamo na liderança olé eu tô com um míssel aqui preparado já se alguém me passar nem um míssel atenção é boa boa co2 controla 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 meu deus a não não vai floor broadят pai e é para não 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 galera vai 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 Vai, galera, a gente consegue Vai, equipe, a gente consegue Vamos, vamos, equipe, vamos, equipe Caramba, não Calma, calma, calma Tá tudo sob controle, galera Tá tudo sob controle Vai, vai, vamos, equipe Vamos, equipe Ah, mano Vamos chegar em quinto Calma Vamos, equipe Vamos, equipe Vai, equipe, vai, equipe, vamos, vamos Ah, galera Ah, não Que final, ah, não Calma, vamos ver, vamos ver Acho que eles não me passaram ainda, galera Vamos, acho que a gente tem mais uma chance Vamos ver, acho que a gente tem Mais uma chance Vamos ver se a gente tem chance Ó, subiu pra 111 118 Ai, ai, vai Nossa, 118 Versus 106, galera Calma, calma Ainda dá pra recuperar A gente ganhou O APX4, galera Galera Aeeeee Uhul, galera Vocês tem que deixar o like Porque agora Vocês tem que deixar o like E se inscrever no canal Aqui, ó Grandpix 1 Grandpix 2 Grandpix 3 Grandpix 4 Grandpix 5 Todas completadas E galera Se inscreva no canal E deixa o like O meu canal De games Que vai pra esse vídeo aqui É Inquire Henrique O meu canal de games E o meu outro canal O meu segundo canal É Manual das Construções Se inscreve lá nos dois, galera Afinal de contas A gente ganhou Grandpix 4 Zeramos Sonic Racer E bora Falou